Rancho Querencia, Amada e Fair Play apresentam Cabaré Love Cabaré Love Uma super festa Uma atração nacional Preno e Mateus Sábado 6 de agosto A partir das vinte e duas horas No Rancho Querencia, Amada Só namorei pra ter certeza que não presta Eu tô de volta pra galera Em São José E pra completar esta super festa DJ Daniel Tomé Com vários hits Com destaque nacional Cabaré Love Vem pro Cabaré Love Dia 6 de agosto No Rancho Querencia, Amada Em São José Você não pode perder